Sete dias, sete dicas de séries com protagonismo lésbico pra você maratonar. A primeira dica é Expresso do Amanhã. A série parte do princípio que nós abusamos dos recursos naturais do nosso planeta e causamos severas mudanças climáticas até que a Terra entre em colapso numa espécie de Era do Gelo. Por isso, criaram o Snowpiercer, que significa perfura-neve, com mil e um vagões. Mickey Sumner e Susan Park interpretam, respectivamente, Beth Chiu e Jinjiu Xiang. Jinjiu é membro da elite e chefe de um restaurante no trem, enquanto Beth é da segunda classe e está na guarda do trem. A Beth tem um papel fundamental na trama e a gente tem outras atrizes sáficas no elenco, incluindo a Rowan Blanchard, muito conhecida aí na comunidade sáfica por conta de crush. E rola um clima entre a personagem dela e a da Annelise Basso lá no final da terceira temporada. E também temos a Lena Hall como Miss Audrey, que também se envolve com outra mulher, mas aí é spoiler da quarta temporada e eu vou ficar calada pra segurar a audiência até lá. E aí, você já conhecia essa série? Curte o vídeo pra conferir a próxima dica amanhã.